Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lini Cruz e hoje pessoal eu parei tudo o que eu estava fazendo porque eu vim aqui trazer uma aula muito especial para vocês, um projeto que é dois anos e está aqui na minha mesa e até hoje não tinha saído daqui ainda e eu vim apresentar esse projeto para vocês, tá? Tá? Pessoal, dia 19 de março nós comemoramos o dia do artesão. Dia 19 de março é o dia mais importante da minha vida, né? Porque também dia 19 de março é o aniversário do meu filho, né? Do meu pequeno, ele fez 5 anos, agora dia 19 de março e foi aí o maior presente que eu já ganhei na minha vida de dia do artesão, tá? Então assim, eu não trouxe nada, eu nem apareci nas redes sociais no domingo dia 19 porque eu estava aí justamente com o Matheus, aniversário dele, recebendo as visitas e tudo mais. E pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês. Quem me conhece, que está há mais tempo aqui no canal, sabe, né? Que eu venho de anos de trabalho, eu não comecei agora a fazer esses bichinhos, né? Eu faço desde que eu tinha ali para 11, 12 anos, desde a minha pré-adolescência até agora na fase adulta. Então, todos esses anos, assim, eu tive tantos altos, tantos baixos, tantos aprendizados principalmente porque eu acho que tudo é um aprendizado, né? As coisas boas e as coisas ruins. E teve, assim, muitas etapas que me fortaleceram bastante para mim ser o que eu sou hoje, né? Tendo esse canal maravilhoso aqui para vocês, com quase 50 mil inscritos, fazendo os trabalhos, enviando para todo o Brasil as videoaulas que vocês compram comigo também, chegando a pessoas do mundo inteiro, né? Então, pessoal, dia 19 de março é considerado o dia do artesão. E eu estou aqui para dar parabéns para vocês, para vocês que escolheram não só essa arte, mas como qualquer arte é do ramo do artesanato para a vida de vocês, né? O nosso artesanato que hoje põe a comida na nossa mesa, que paga as nossas continhas, que nos ajuda nos momentos de aperto, né? A gente sabe que em um mundo tão grande, em um Brasil tão difícil que está, que falta praticamente tudo, falta emprego, falta o mínimo que as pessoas deveriam ter, falta, né? Então, as pessoas agarraram essa ideia de fazerem o artesanato, de fazerem uma unha em casa, de fazerem um bolo no pote em casa, enfim, todas as pessoas que trabalham manualmente. Então, pessoal, hoje eu vim aqui dizer para vocês que eu sou muito grata por cada um de vocês, sou muito feliz. se eu fiz parte da vida de algum de vocês em algum momento, né? Tanto para ensinar as minhas artes, como em alguma conversa, em alguma coisa, né? Então, assim, eu sou muito feliz por isso que, por esse trabalho que eu faço, né? O meu trabalho que muitas e muitas vezes nos tirou do sufoco em momentos difíceis, né? Você sabe que eu já passei os meus momentos difíceis, né? Mas eu nunca deixei de amar esse artesanato, de gostar disso e de fazer isso, que é o que eu sinto que eu nasci para fazer. E todo dia da minha vida eu vou lutar por esse artesanato, eu vou defender ele, porque de todos os artesanatos que eu conheço, eu considero a arte com bichinhos de miçangas uma das mais difíceis, uma das mais trabalhosas de todo o ramo, né? Pelo fato de você usar um nylon e as bolinhas e transformar em coisas magníficas, como a gente faz aqui no canal, né? Então, assim, pessoal, não tem palavras que pague, né? O quanto eu sou grata por ter vocês e parabenizar vocês também por todo o esforço que empenham, tudo que vocês fazem por esse trabalho, né? E eu sempre luto, peço para que vocês lutem junto comigo, né? Eu peço muito para que vocês compartilhem. Por quê? Vocês compartilhando, às vezes tem alguém ali que precisa de alguma fonte de renda, que quer fazer alguma coisa, já tentou fazer algumas coisas e não conseguiu. Então, a gente pega, né? Quem sabe um dia a pessoa não olha aquele compartilhamento e pensa Nossa, eu gostei, eu vou tentar. E ela não tenta, não consegue e entra. É mais um colega para nós, é mais uma pessoa para o nosso time, para defender o nosso trabalho, né? Que sim, não é tão valorizado como deveria, mas com fé em Deus será, será muito reconhecido um dia. E vamos parar de conversas, né, pessoal? Eu nunca apareço, quando apareço eu só falo, 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 falo. Eu fiz um projeto logo depois que eu peguei Covid, né? Justamente para esse propósito que eu estou vindo aqui hoje, que foi que eu vejo, assim, vários corações, várias coisas de profissões, de tudo. Mas eu não tinha visto nada ainda referente à minha profissão, que é ser artesã, né? Então, pessoal, eu estou tirando esse projeto da mesa hoje para vocês, tá? É um projeto de criação minha, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e hoje eu vou ensinar essa arte para vocês aqui no canal. Eu parei tudo que eu estava fazendo aqui, Páscoa, tudo, para fazer isso, porque não pode esperar, não pode ficar para depois, tá? Então, hoje eu estou trazendo para vocês o coraçãozinho que diz assim, Eu amo ser artesã. Eu amo ser artesã. O artesanato faz parte da minha vida, já esteve comigo nos momentos mais difíceis, principalmente na minha adolescência. Eu queria muito ter o meu próprio dinheiro para ajudar o meu pai e a minha mãe em casa. As coisas eram mais difíceis, né? Ali, estudando, eu vendia na escola e foi o meio que eu achei para... Como é que eu vou dizer? Eu sempre gostei de ser sozinha. Eu sempre fui uma pessoa mais sozinha, sem muitas amizades. Eu sou uma amizade ausente, né? Eu não fico todo segundo conversando com a amiga, eu não estou todo minuto procurando amigo, mas todos estão dentro do meu coração e nas minhas orações. E eu tinha, quando eu era adolescente, eu sentia aquela falta de ter amizades. Eu vi os grupos de amizade, né? E eu, como eu sempre fui mais sozinha, mais excluída, eu consegui suprir essa falta fazendo os meus artesanatos. E foi a profissão que eu escolhi para a minha vida. Hoje, quem pergunta para mim o que eu faço, eu digo com todo o orgulho do mundo, que eu sou artesã. Eu sou muitas coisas. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, assim como vocês. Tem gente que trabalha fora, faz de noite. Eu sou esposa, eu sou filha, né? Eu sou tia. Então, eu sou vizinha. Eu sou tudo, tudo assim. Eu sou professora do Matheus quando ele precisa. Eu sou amiga dele quando ele precisa. Mas, além de tudo, eu também sou artesã. É a minha profissão, é o que eu amo. E eu sou grata a Deus a todos os dias da minha vida, por eu poder, além de fazer, ensinar, né? Ensinar um pouquinho que eu sei, porque eu não sei tudo. Mas, o que eu sei, eu passo para vocês. Tá, pessoal? Então, vem comigo que eu te convido a vir a aprender esse chaveiro comigo hoje. Como um presente meu para vocês, para vocês decorarem o cantinho de vocês. Ah, mas eu não tenho um cantinho. Você tem, amiga? Você tem. Você tem um cantinho na sala, com uma cadeira, como eu fiz há muitos anos. Eu fazia os bichinhos e gravava em cima de uma cadeira. Depois, eu mudei para a mesa da cozinha. E hoje, eu tenho meu ateliê, porque eu acho que Deus dá as vitórias no momento certo na vida da gente. Então, esse aqui já vai ser pendurado aqui no meu cantinho. E vocês também vão ter aí, para vocês olharem e se orgulharem a cada vez que vocês olharem, pensarem em desistir. Porque o caminho não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Então, cada vez que vocês pensarem em desistir, vocês vão olhar isso aqui. Vocês vão ver o quanto vocês amam ser artesã. O quanto a gente tem que lutar pelo nosso talento, pelo nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Então, vem comigo nessa aulinha. Um beijo, fiquem com Deus. E vamos lá fazer essa maravilha. Gente, então, para agilizar essa aula, a lista de materiais utilizados estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Já aproveita, já que eu esqueci na introdução de pedir um likezinho. Então, já vai dando seu like aqui no vídeo. E compartilhando com as suas amigas artesãs essa aulinha maravilhosa, tá bom? Então, vou mostrar aqui com mais detalhes para vocês, tá? Esse é o nosso coração, nossa proposta da videoaula de hoje. Ó, eu amo, né? Ser artesã. Não tem a palavra ser, mas eu amo ser artesã, tá? E aqui eu coloquei ainda um coraçãozinho para ficar muito mais bonitinho, tá bom? Pessoal, então, essa aula será dividida em várias aulas, sem sombra de dúvidas, tá? E essa será a nossa primeira parte. Vamos ver o que eu consigo fazer nessa primeira parte, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou começar colocando no meu nylon. Então, eu vou começar pela parte da artesã, que vocês podem fazer um coração só de artesã. Usar o eu amo para fazer outros corações, tá bom? E o enchimento é depois, tá? Vamos por partes, não vou confundir a cabeça de vocês. Vamos lá, então, pessoal. Também eu sei que vai ter gente que vai me pedir o gráfico. Eu não vou liberar o gráfico ainda, somente depois de alguns dias que eu finalizar essa aula. Daí, sim, eu vou liberar o gráfico da minha criação, tá? Vou começar colocando no nylon o total de três bolinhas pretas. Pode ser feito em outras cores, branco, mas eu achei que ficou muito legal no preto, tá? E vamos transpassar a última, formando o módulozinho de três, tá, pessoal? Agora, no fio da minha mão esquerda, eu vou colocar uma bolinha preta. No fio da direita, eu vou colocar uma bolinha cor de rosa. Vou pegar outra bolinha cor de rosa. E vou transpassar essa bolinha rosa, formando o módulo de quatro, tá bom? No fio da minha mão esquerda, pessoal, eu vou colocar uma bolinha rosa, certo? No fio da mão direita, eu vou colocar duas pretas. E vou transpassar a última bolinha preta, formando um módulozinho de quatro, tá bom? Vamos lá, no fio da minha mão esquerda, agora, eu vou colocar uma bolinha preta, tá? No fio da mão esquerda, eu vou colocar uma bolinha rosa e uma preta, e vou transpassar a preta, formando um módulo de quatro, tá, pessoal? Ó, fio da minha mão esquerda, agora, eu vou colocar uma bolinha preta, certo? No fio da minha mão direita, eu vou colocar duas pretas, e vou transpassar a última, formando um módulo de quatro. E vai ficando assim, vai puxando muito bem, tá, pessoal? Ó, vai ficando assim. Fio da minha mão esquerda, agora, eu vou colocar uma bolinha preta, no fio da direita, eu vou colocar duas, e vou transpassar a última, formando um módulo de quatro, tá? Agora, pessoal, no fio da esquerda, eu vou colocar uma preta, no fio da direita, eu vou colocar duas vermelhas, e vou transpassar a última vermelha, formando um módulozinho de quatro, assim, certo? Agora, eu vou colocar uma preta, no fio da direita, eu vou colocar uma preta, e vou transpassar a vermelha, formando um módulo de quatro, certo? No fio da direita, eu vou colocar uma preta, no fio da direita, eu vou colocar uma preta, e uma vermelha, e transpassar a vermelha, formando um módulo de quatro, tá, pessoal? Ó, assim, no fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar, no fio da esquerda, nós vamos colocar uma preta, e uma vermelha, e transpassar a vermelha, formando um módulozinho de quatro, tá, pessoal? Ó, e puxando bem, certo? Vai ficar assim. Agora, no fio da minha mão esquerda, eu vou colocar duas bolinhas pretas, uma vermelha, e vou transpassar essa vermelha, pessoal, formando um módulo de quatro, tá? Que vai ficar assim, tá? Então, essa é a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos trabalhar em todas essas bolinhas aqui, tá bom? Então, fio da mão esquerda, eu vou colocar uma preta no fio, uma vermelha... Essa vermelha tá sem buraquinho. Uma vermelha, uma preta, e vou transpassar a preta, pessoal, formando... Isso aqui, um módulo de quatro, tá bom? Agora, fio da direita, eu vou andar uma bolinha preta seguinte, esquerda, eu vou colocar duas pretas, e vou transpassar a última, formando um módulo de quatro, tá? Fio da direita, vamos andar uma bolinha preta, esquerda, vamos colocar duas pretas no fio, e transpassar a última, essa aqui tá quebradinha, formando o módulo de quatro, tá? Assim. Tá, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, deixa eu pegar um foco. É com o preto, mas eu acredito que é mais fácil, mais tranquilo, tá? Agora, fio da direita, vamos andar uma bolinha preta, de novo, esquerda. Vamos colocar duas, e transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá, pessoal? Fio da direita, vamos andar uma bolinha vermelha seguinte, fio da esquerda, vamos colocar uma vermelha e uma preta. Ah, deixa eu pegar outra, aqui, uma vermelha e uma preta, transpassar a preta, formando o módulo de quatro, tá, pessoal? Agora, fio da direita, vamos andar uma bolinha preta, esquerda, vamos colocar duas pretas, e transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá? Amarela no fio, uma rosa, e transpassar a rosa, formando o módulo de quatro. Tá, pessoal? Fio da direita, agora, vamos andar uma bolinha preta, seguinte, esquerda, vamos colocar duas rosas, e vamos transpassar a última, formando o módulo de quatro, certo? Fio da direita, vamos andar uma bolinha cor de rosa, esquerda, vamos colocar uma bolinha preta no fio, uma rosa, e vamos transpassar a rosa, pessoal, formando o módulo de quatro, tá? Ó, assim, direita, agora, vamos andar uma bolinha preta, aqui do módulo de três, tá? Esquerda, vamos colocar uma rosa e uma preta, e transpassar a preta, formando o módulozinho de quatro, certo? Que vai ficar assim. Agora, pessoal, nós vamos pegar nessa posição aqui, pra encerrar essa segunda carreirinha, tá? E vamos pegar aqui, ó, no fio da esquerda, vamos colocar três pretas. E vamos transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá, pessoal? Ui, gente do céu! Me perdoem, vocês estão bem? Espero que sim. É que tem uns meninos aqui na minha rua que eles passam fazendo barulho de polícia, e me dá cada susto, que eu nunca sei o que que é isso, que a minha cidade é uma cidade muito pequena, muito criminalidade, quase zero. Mas aí, eles passaram aqui, agora eu levei um susto, ó. Vai ficar assim, tá, pessoal? Agora, nós vamos trabalhar em todas essas bolinhas aqui, certo? Então, vamos lá. Fio da minha mão... Ai, chegou a me dar falta de ar. Esquerda, pessoal, vamos colocar... Ah, tá, no fio da direita, pessoal, nós vamos colocar três pretas e transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá? Ó, vai ficar assim. Aqui o fio da direita, pessoal, nós vamos colocar duas pretas. Duas pretas. E vamos passar esse fio novamente por essa bolinha preta, onde já está o nosso outro fio, tá? E vai ficar, ó, assim. Agora, eu vou fazer o seguinte, cada fio vai andar duas bolinhas. Então, o fio da direita aqui vai andar duas, ó. E o fio da esquerda vai andar duas também. Tá, pessoal? Ó, uma... Duas. Então, o nosso fio, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar transpassado nessa preta. E agora, sim, a gente vai continuar essa carreira, tá? Então, o fio da direita, pessoal, nós vamos andar uma bolinha cor de rosa, tá? Esquerda, nós vamos colocar uma preta e uma rosa. E vamos transpassar a rosa, formando o módulozinho de quatro, tá? Pra ir formando aí as letrinhas. Certo, pessoal? Fio da direita, nós vamos andar uma bolinha preta, seguinte. Esquerda, vamos colocar duas rosas. E transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá? Ó, e aqui a gente já formou a letra A do artesã, certo? Fio da direita, vamos andar uma bolinha cor de rosa, certo? Esquerda, pessoal, nós vamos colocar uma bolinha preta. Então, pessoal, o fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar duas amarelas, tá? E vamos transpassar a última amarela, formando o módulo de quatro, tá bom? Fio da direita, nós vamos andar uma bolinha amarela, seguinte. Esquerda, nós vamos colocar uma bolinha amarela e uma bolinha preta. E transpassar essa bolinha preta, formando o módulo de quatro. Então, pessoal, agora, o fio da direita, nós vamos andar uma bolinha preta, seguinte, tá? O fio da esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas amarelas no fio. E transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, tá? O fio da direita, nós vamos andar uma bolinha preta, tá? Esquerda, vamos colocar duas pretas no fio. E transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. O fio da direita, nós vamos andar uma bolinha vermelha, tá? Esquerda, nós vamos colocar uma bolinha preta e uma bolinha vermelha no fio. E vamos transpassar uma vermelha e transpassar a última, formando o módulo de quatro, certo? Direita, vamos andar uma preta. Esquerda, vamos colocar no fio, uma bolinha preta e uma vermelha. E transpassar a vermelha, formando o módulozinho de quatro, tá, pessoal? Agora, fio da direita, nós vamos andar uma bolinha preta, seguinte. Esquerda, nós vamos colocar uma bolinha vermelha e uma preta, opa, uma bolinha vermelha e uma preta. E transpassar a preta, formando o módulo de quatro, tá, pessoal? Fio da direita, nós vamos andar aqui. Uma bolinha preta seguinte, certo? Esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá? Agora, direita, nós vamos andar uma bolinha vermelha seguinte. Nesse mesmo fio, pessoal, nós vamos colocar uma preta e uma vermelha, opa, uma preta e uma vermelha e vamos... Gente, essas bolinhas estão fugindo de mim! E vamos transpassar a vermelha, formando o módulozinho de quatro, tá, pessoal? Vou largar assim pra vocês darem uma olhadinha. Deixa eu juntar essas bolinhas aqui, porque com o preço que tá, não dá pra gente facilitar em perder, né? E já vou repor o vermelho aqui. Isso, vamos lá, então, pessoal, agora. Então, pessoal, aqui houve um cortezinho no vídeo, porque eu cometi um erro e eu tive que voltar, desmanchar, pra poder corrigir esse errinho, pra não ficar nada errado pra vocês, tá bom? Então, aqui, como vocês podem notar, nós finalizamos a terceira carreira. E agora, nós vamos para a nossa quarta carreira. Eu já pego ele assim, que é pra ficar mais fácil, e vou trabalhar em todas essas bolinhas seguintes aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. No fio da minha mão esquerda, eu vou colocar uma bolinha preta, uma bolinha vermelha e uma bolinha preta. E vou transpassar a preta, formando o módulozinho de quatro, tá, pessoal? Não sei se fica mais fácil eu fazer assim. O fio da direita, agora, nós vamos andar uma bolinha preta seguinte, certo? Esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, tá? Agora, no fio da direita, vamos andar uma bolinha vermelha seguinte, tá, pessoal? Esquerda, eu vou colocar uma vermelha, uma preta, e vou transpassar a preta, formando o módulo de quatro. Que vai ficar assim, certo? Agora, no fio da direita, nós vamos andar uma bolinha preta, esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e transpassar a última, pessoal, formando o módulozinho de quatro, tá? No fio da direita, eu vou andar uma bolinha preta seguinte. No fio da esquerda, eu vou colocar uma preta e uma laranja, e vou transpassar a laranja, formando o módulo de quatro, tá, pessoal? No fio da direita, vamos andar uma bolinha preta, esquerda, vamos colocar uma bolinha laranja e uma bolinha preta no fio, e vamos transpassar a preta, formando o módulozinho de quatro, tá, pessoal? No fio da direita, vamos andar uma bolinha amarela seguinte, certo? Esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá? Fio da direita, agora, nós vamos andar por mais uma bolinha amarela seguinte, tá, pessoal? No fio da esquerda, nós vamos colocar uma bolinha amarela, uma bolinha preta, e vamos transpassar a preta, formando o módulo de quatro, tá, certinho? Deixa eu ver aqui, pessoal, se não tem algum, se não tô comendo algum erro, não, tá tudo sob controle. Agora, pessoal, fio da direita, nós vamos andar uma bolinha amarela, tá, esquerda, vamos colocar duas amarelas e transpassar a última, formando o módulo de quatro, certo? Direita, vamos andar uma rosa, esquerda, vamos colocar duas pretas no fio, opa, duas pretas no fio e transpassar a última, formando o módulo de quatro. Fio da direita, vamos andar uma preta seguinte, esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e transpassar a última, formando o módulo de quatro. Direita, vamos andar uma preta, esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e vamos transpassar a última, formando, pessoal, aí, o módulozinho de quatro, tá? Que vai ficar, ó, assim. Agora, o fio da direita, nós vamos andar uma bolinha preta ali do módulo de três, tá, pessoal? E para encerrar essa carreira, nós vamos colocar nesse mesmo fio que a gente andou, nós vamos colocar duas pretas e transpassar a última, formando o módulo de quatro, certo? Agora, aqui no fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas pretas, ou é três? É duas pretas, tá, pessoal? Para formar o módulo de três, assim, e já iniciar aí a nossa quinta carreira, certo? Agora, fio da direita, nós vamos andar uma bolinha preta, vamos trabalhar em todas essas bolinhas aqui, tá? A esquerda, vamos colocar duas pretas e transpassar a última, formando o módulo de quatro. Direita, vamos andar uma preta, esquerda, vamos colocar duas e transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá? Agora, pessoal, fio da direita, vamos andar uma preta, esquerda, nós vamos colocar duas pretas novamente e transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, tá? Fio da direita, vamos andar uma bolinha amarela seguinte, esquerda, vamos colocar uma bolinha preta e uma amarela no fio e vamos transpassar a amarela, pessoal, formando o módulo de quatro, tá? Ó, uma preta e uma amarela, transpassar a amarela, formando o módulozinho de quatro e assim já formou ali, então, a letra R do nosso coração, tá bom? Direita, agora, eu vou andar uma bolinha amarela, esquerda, eu vou colocar uma bolinha laranja e uma bolinha preta no fio e transpassar a preta, formando o módulozinho de quatro. Direita, eu vou andar uma preta, esquerda, eu vou colocar duas laranjas no fio, pessoal, e vou transpassar a última, formando o módulo de quatro, certo? Agora, fio da direita, nós vamos andar uma bolinha laranja, seguinte, esquerda, vamos colocar duas pretas e transpassar as duas, transpassar a última, formando o módulo de quatro, tá? Fio da direita, vamos andar uma bolinha preta, seguinte, esquerda, pessoal, vamos colocar duas bolinhas verdes no fio e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, certo? Direita, vamos andar uma bolinha preta, seguinte, esquerda, nós vamos colocar uma bolinha verde e uma bolinha preta no fio e vamos transpassar a preta, formando o módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha vermelha, esquerda, pessoal, vamos colocar uma bolinha preta e uma vermelha no fio, transpassar a vermelha, formando aí o módulozinho de quatro, certo? Direita, vamos andar uma bolinha preta, esquerda, vamos colocar uma bolinha preta e uma bolinha vermelha no fio e transpassar a vermelha, formando o módulozinho de quatro e aqui a gente já fechou também, vocês podem notar o nosso coraçãozinho, tá bom? Agora, pessoal, o fio da direita, vamos andar uma vermelha e nesse mesmo fio nós vamos colocar duas e transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. E assim, pessoal, eu encerro a primeira parte e encerramos também a nossa quinta carreira do coraçãozinho, eu volto na parte dois pra gente finalizar esse coração, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aulinha, tchau, tchau!